Olá, eu me chamo Rebeca, sou estudante de Terapia Ocupacional da Universidade de Brasília e realizei esta pesquisa juntamente com o professor Alex Fonseca, como bolsista pela UNB. Nós realizamos um estudo correlacional acerca das características de artigos científicos que contrariam as recomendações de redação científica. Ao longo dos séculos, a estrutura da comunicação científica tem evoluído cada vez mais, tornando-se mais objetiva e também padronizada. O formato introdução, metodologia, resultados e discussão é reflexo desse processo de descobertas e evolução científica. No entanto, até o momento, poucas pesquisas foram feitas sobre os detalhes dessas quatro sessões de um artigo. A sessão introdução, de maneira mais específica, tem a finalidade de apresentar o assunto de maneira mais direta, mais concisa e mais curta. Apesar disso, estudos têm mostrado descumprimento das recomendações de escrita científica. Diante disso, o objetivo do nosso estudo foi justamente fornecer dados recentes sobre as características de artigos científicos e suas relações com frases com eles. E a partir desses dados, foi possível observar o segmento das recomendações de redação científica. Nós analisamos 268 artigos científicos publicados em revistas da área de ciências farmacêuticas. Utilizamos uma planilha utilizada em um estudo anterior, na qual tinha dados de números de parágrafos, números de palavras, números de referência e números de caracteres com espaço da sessão introdução. E acrescentamos a essa planilha números de conjunto de citações e números de afirmações desacompanhadas de suas fontes. Essa contagem foi feita de forma manual. Nós recorremos ao programa SPSS para realizar testes de correlação e consideramos que valores de P abaixo de 0,05 eram considerados estatisticamente significativos. A contagem de conjunto de citações para a sessão introdução dos 268 artigos variou de 3 a 38. E a contagem de frases com erro da sessão introdução variou de 0 a 21. As características que mais revelaram relação com o SPSS foram número de referência, número de conjunto de citações, número de palavras e número de caracteres com espaço. A relação entre SPSS e número de frases com erro não se mostrou significativa. As variáveis que apresentaram correlação mais significativa com o erro por falta de citação foram número de palavras, número de caracteres com espaço e número de parágrafos. O obstáculo significativo na escrita científica é justamente o de seguir a recomendação de ter no máximo de 25 a 30 parágrafos em um manuscrito original. O nosso estudo mostrou que a quantidade de parágrafos está diretamente relacionada a frases com erro de falta de referência e tem-se observado que ao longo dos anos o número de parágrafos na sessão introdução tem aumentado. Em relação aos números de palavras, o nosso estudo revelou relação direta com números de erro. Apesar disso, estudiosos afirmam que artigos com maior número de palavras são mais citados. Existe uma maior confiabilidade nesses artigos. Todas essas análises enfatizam a importância de uma escrita concisa. Uma situação muito comum na escrita é a inconcisão, isto é, utilizar de muitas palavras de maneira desnecessária. Além disso, o conhecimento das recomendações de redação científica orienta quanto ao que deve ser exposto em cada sessão de manuscrito, de forma a prevenir que frases sejam colocadas de maneira errônea. Eu agradeço a oportunidade e a atenção.